Legendas por TIAGO ANDERSON Caralho Segura Meu irmão O Pyke é mal demais Mano, acabei de dar um dominador Aqui Ae, vai lá Não, nem pra colar não, acho Ae, Pyneiss Nossa, vai lá, pra demais O Pyneiss vai colar aqui, ó Chetão A gente vai consertando aos poucos Tem um cara aqui na esquerda Também que eu escutei, velho É bom, cara Você dá uma escutadinha no cara e regia, mano E a mira ali que sempre parece o cara ali Opa Caralho Nossa, era pra ser combo kill, velho Não acredito que eu errei, velho É bom É bom É bom É bom É bom Seis